Samba Samba, samba de janeiro Samba, samba de janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! São Paciçane!